Lá em São Paulo arranjo uma namorada Eu só não sei o nome dela como é Lá em São Paulo arranjo uma namorada Eu só não sei o nome dela como é Eu só não posso fazer tudo bonito feio Eu só não posso abandonar o coração Lá em São Paulo arranjo uma namorada Eu só não sei o nome dela Lá em São Paulo arranjo uma namorada Lá em São Paulo arranjo uma namorada Lá em São Paulo arranjo uma namorada